Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? O que todas essas empresas querem arrumar é que elas estão conectando apenas duas entidades, clientes e provedores. E é um argumento legal legal realmente legal. Mas é, essencialmente, apenas uma retórica. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele está lá com a cara no smartphone, no aplicativo. Meu, a minha meta, eu vou bater, é tantos reais por dia. Eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. É como um jogo. Ou é como pesquisar. Ou é como gambler. O risco é diário. As situações são críticas. O benefício para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento. Você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim, seguro? Então, você começa a ter competição no mercado, entre os trabalhadores e entre todos. E então, eles introduzem a ideia de que você seja um empreendedor na construção do seu próprio capital humano. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho. O bom estar político talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim. Se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim e depois você não tem serviço. Sua nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. Sua nota cai lá embaixo. Sua nota cai lá embaixo. Obrigado.